Essa camisa jeans é da marca da Escalon, ela é confeccionada em algodão e ela tem esses detalhes, essa leve textura toda homogênea parece um desgaste todo em pontinhos, tipo um detalhe parece um poá, mas não é bem uma bolinha assim, é difícil de descrever ela tem uma modelagem levemente acenturada no corpo e ela é uma peça assim bem gostosa, bem macia de usar a parte de trás também, ela é bem lisinha A camisa jeans continua super em alta, você pode sobrepor ela com jeans com calça de tecido, com calça estampada e também você pode sobrepor elas em vestidos, que também fica uma graça deixa o seu look super atual e jovial